Música Eu era bom empregado, querido do fazendeiro Aprendi a lidar com o gado, meu serviço era campeiro O cachorro policial, eu tinha bom companheiro E na hora do perigo, o cão chegava primeiro Música Música Onde a mulher me disse, esse é o que eu digo agora Não quero mais o cachorro, na casa que a gente mora Vai ter que matar o cão que não quer que eu vá embora Chamei o pobre cachorro pra matar na mesma hora Eu peguei minha canoa, o cachorro acompanhou Ao passar da correnteza, minha canoa virou O meu sentido sorriu, porque a água me afogou Estava quase morrendo, o cachorro me salvou Música Eu iria matar o cão como se fosse ninguém Mas foi ele quem salvou Mas foi ele quem salvou daquele triste verinho Hoje em dia sou feliz E com alegria e com alegria Tenho uma mulher amada Também um cachorro amigo E aí Obrigado Obrigado E aí Vem 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 Vem